Venho aprender a fazer esse lindo polvinho em amigurumi. Para esse projeto, estou utilizando o fio Amigulove das linhas corrente, na cor lilás, rosa, amarelo e verde, e com agulha 2mm de cabo de bambu. Inicio meu projeto com o anel mágico, subindo duas correntinhas, e dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Fecho o anel mágico, e na segunda carreira, vou fazer seis aumentos. Agora, eu vou começar a subir meu aumento, um ponto baixo e aumento, até quatro pontos baixos e um aumento. Após fazer essa sequência, eu vou subir quatro carreiras de ponto baixo, e vou começar a fazer a diminuição. Então, vou fazer uma carreira com quatro pontos baixos e uma diminuição, e outro três pontos baixos e uma diminuição. Próxima carreira, será uma carreira reta, apenas pegando a alcinha de trás do nosso trabalho. Fecho com ponto baixíssimo, já posso arrematar o fio. Com o fio verde, eu vou prender subindo duas correntinhas em uma alcinha, e vou fazer três meio ponto alto, e na próxima, prendo com ponto baixíssimo. Eu vou fazer essa sequência até no final. Depois que eu fiz esse processo, eu prendo com ponto baixíssimo, e já posso arrematar meu fio. Com o olhinho número sete, eu vou contar da carreira nove, e vou colocar o olhinho com dez pontos de distância. Para a nossa base, vou seguir repetindo o processo até a carreira, dois pontos baixos e um aumento. Agora, para os tentáculos, você vai subir quinze correntinhas, e na conta da agulha, na terceira correntinha, você vai fazer dois meio ponto alto no mesmo pontinho de base. E vou seguir fazendo esse processo até chegar lá no final. Prendo com ponto baixíssimo, e vou fazer um total de seis tentáculos. Agora, volto para a minha base, e com esses fios que eu deixei longos, eu vou levar para a parte de trás com a agulha mesmo, e vou dar vários nozinhos, prendendo bem e firmando esse tentáculo. Arremato meu fio, e vou colocar todos os tentáculos dessa forma. Com a base já pronta, agora, eu só vou unir, fazendo uma costura de alinhavo simples, fechando nessa parte de baixo do nosso polvo. Deixo um espaçozinho para colocar enchimento, e após isso, eu volto costurando, fechando por completo. Agora, é só fazer os bordados, e ficou prontinho o nosso polvinho. A receita completa já tá disponível no site das Linhas Corrente. E aí